Música Nesse segundo bloco nós vamos iniciar falando sobre cultura. O projeto Viagem Literária, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado, traz para Tupan o escritor Douglas MCT. Será no dia 10 de setembro, uma terça-feira, na Biblioteca Municipal. Será ali um bate-papo com estudantes e também com leitores. Nós conversamos com um dos bibliotecários sobre essa atividade. O projeto Viagem Literária é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado. Em parceria com os municípios, trará para Tupan o escritor Douglas MCT, no dia 10 de setembro, uma terça-feira. O evento será na Biblioteca Municipal, onde haverá um bate-papo com estudantes e leitores. Já um projeto que a biblioteca vai participar pela segunda vez, nós tivemos esse projeto em 2017. E agora, para 2018, nós tivemos, em agosto, a visita da companhia Biscloff, que foi uma contação de história para o público infantil. E agora, no dia 10 de setembro, nós teremos a visita do Douglas MCT, que é um autor de literatura voltado ao público adulto. Um autor de literatura fantástica. Se a pessoa vai, ela vai entrar em contato com o autor, vai ter um bate-papo com ele, ele vai expor a obra dele. E, após isso, ele abre para uma conversa com todos os participantes. O projeto Viagem Literária é realizado pelo Governo do Estado há muitos anos. E é uma importante oportunidade de contato dos jovens, dos estudantes, das pessoas que vivem, muitas vezes, nas pequenas cidades do interior. E não conseguem ir a São Paulo acompanhar. Eles terão um bate-papo com o escritor. Alguém que está atuando, trabalhando e que vai falar sobre literatura, como começar a escrever uma obra, como se interessar pela leitura. Então, é oportunidade. Ninguém paga nada. Procure informações na biblioteca que o evento acontece no próximo dia 10 de setembro. O posto do Sebrae em Tupã está com inscrições abertas para empreendedores, empresários e comerciantes que estejam interessados em participar da Feira do Empreendedor. Ela será realizada em São Paulo. E uma boa notícia, a locomoção para o evento será oferecida gratuitamente, mas as vagas são limitadas. A Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae SP, acontece entre os dias 5 e 8 de outubro. E o transporte de tupãenses até o evento está sendo oferecido gratuitamente pelo Sebrae. Os interessados devem se inscrever no posto do Sebrae de Tupã. A entrada para a feira é gratuita. A feira, que já está em sua 8ª edição, é considerada o maior evento de empreendedorismo do país. Reunindo pequenas, médias e grandes empresas, além dos consultores do Sebrae SP, a Feira do Empreendedor é uma excelente oportunidade para fechar novos negócios e estar totalmente atualizado com o que há de mais novo no mundo empresarial. A edição 2018 reuniu mais de 147 mil visitantes e movimentou 10,2 milhões em negócios. A edição deste ano será realizada no pavilhão de exposições do Iambi. Os visitantes poderão participar de palestras e consultorias, abrangendo temas como marketing, finanças, tendências, inovação e exportação. Outras informações no posto do Sebrae em Tupã, na Avenida Tapuias 907, de segunda a sexta, das 7h às 17h. O telefone é o 3441-3887. Você que é empreendedor tem a oportunidade de ir até São Paulo e participar de uma das maiores feiras do empreendedorismo. Hoje, com a tecnologia, com a facilidade de vendas e contato, ninguém pode ficar perdendo tempo e não se atualizar. Hoje, o seu concorrente, você seja um empresário, um comerciante, não é mais a loja da frente ou a loja ao lado, mas é todo o planeta por meio da internet. Qualquer pessoa hoje se torna um comerciante, passa a vender produtos e oferecer produtos à população. Por isso, é importante, sim, que seja qual for o seu ramo, você esteja atualizado, sabendo sobre as tendências e o que de mais moderno acontece. Não tem desculpa. O evento será num sábado. O transporte é de graça. A participação no evento é de graça. Feiras e workshops. Qual desculpa? Nenhuma, né? Então, vá até esse evento, que é extremamente importante. Vamos agora às vagas de emprego. Conferir as vagas de emprego do Pate de Tupã, que é o posto de atendimento ao empreendedor. O Pate de Tupã está com inúmeras vagas de emprego em toda a região. As vagas disponíveis para esta semana são Para conferir estas e outras vagas, basta ir até o Pate de Tupã, que atende na Avenida Tapu e as 907. O Pate atende de segunda a sexta, das sete e meia até às onze e meia, e das treze até às dezessete horas. O telefone do Pate é o 3496 4038. Previsão do tempo. Houve aí uma queda nas temperaturas, né? Dizem que é devido à chegada da feira de exposições aqui em Tupã, né? Todos os anos, nesse período, há uma queda na temperatura, né? Parece até algo assim que as pessoas não entendem. Mas nós estamos no inverno e isso acontece normalmente. Então vamos saber como fica o tempo em Tupã e na nossa região, para você que vai aí aproveitar o final de semana e participar dos eventos aqui em Tupã. Olá, Rogério! E a previsão para Tupã, nessa sexta-feira, é de sol e aumento de nuvens pela manhã, e não a previsão de chuva. A temperatura no início do dia é de 13 graus, podendo chegar aos 26 ao longo do dia. Na cidade de Marília, o dia começa um pouco mais frio. 11 graus é a mínima, com máxima de 24 e também não chove na região. Agora, para Presidente Prudente, a previsão é de um dia de sol e céu com muitas nuvens, mas não há até o momento previsão de chuva. A máxima é de 26, com mínima de 16 graus. Eu volto amanhã com as informações do tempo para o fim de semana. Até lá! Obrigado, Maria Paula, pelas informações sobre o tempo e até amanhã, com a previsão para o final de semana. Assim, nós chegamos ao final do TV Câmara Informa. Acompanhe a nossa programação pela internet no site da TV Câmara. Pela TV a cabo, é no canal 10. E pelo sinal aberto, é o canal 34.3. Assista ao vivo todas as segundas-feiras a transmissão da sessão camarária. Começa sempre às 8 horas da noite. Acompanhe de perto o trabalho do seu vereador. Até amanhã! Acompanhe de perto o trabalho do seu vereador. Acompanhe de perto o trabalho Ateminha de perto o trabalho do seu love. Legenda Adriana Zanotto